Olá meus amigos do grupo, um bom dia, eu sei que eu não estou bom assim, mas pelo menos vou tentar ficar o frango aqui, não sei se eu vou conseguir não, não é não, eu vou conseguir se Deus quiser Então, dá para ir ajudando no almoço do mundo aí, vamos sentar aqui, fica o frango galera Domingo de eleição Então, vamos lá Ai ai Amém 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 Agora, quase terminando aqui, ó, tirar essa base aqui da esteja. Cuidado pra não cortar o dedo. Um braço. 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 E vamos nessa. Um braço. Um braço. Um braço.